Olá, eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje vamos falar de um assunto muito importante dentro do tipo de texto dissertativo, que são os tipos de tese. Uma tese é a opinião que você tem sobre o tema e é a ideia que vai ser defendida durante o texto. Eu posso dizer que tudo no texto trabalha para provar a validade da tese. Mas como eu posso elaborar uma tese? O primeiro tipo de tese é o que a gente chama de constatação. Uma constatação é uma conclusão a que o autor chegou após observar a realidade. Por exemplo, vamos pensar no tema medicina. Vamos supor que você leu, se informou, viajou e aí chegou a seguinte conclusão. Os médicos brasileiros estão concentrados nas capitais, nos grandes centros. Isso não é exatamente um julgamento. Você não está falando ainda que isso é uma coisa boa ou que é ruim. Isso é uma constatação. É uma conclusão a que se chega após observar a realidade. Isso é um tipo de tese. No entanto, esse é um tipo de tese um pouco óbvio. Esse é um tipo de tese que dificilmente vai merecer um texto de 30 linhas para ser provado. Então, vamos para o próximo tipo de tese, que é o juízo de valor. O juízo de valor consiste em atribuir um valor positivo ou negativo para uma ideia. Por exemplo, para seguir o mesmo tema da medicina, você pode fazer o seguinte juízo de valor. A concentração de médicos em grandes centros, em áreas urbanas, deixa as regiões mais isoladas, mais pobres do Brasil prejudicadas. Faz com que falte saúde em boa parte do Brasil. Isso já é um juízo de valor. Você partiu da constatação feita anteriormente, mas agora atribuiu um valor negativo a essa constatação. Você falou que é ruim a concentração de médicos nos grandes centros urbanos. Claro, você poderia ter falado também que é uma coisa boa. Também seria um juízo de valor. Agora, nós temos mais motivo para tentar defender essa ideia em uma redação de umas 30 linhas. Mas tem ainda um terceiro tipo de tese, que é a proposta. Uma proposta é uma sugestão de um curso de ação a ser tomado para resolver algum problema. Para seguir o mesmo tema, você poderia dar a seguinte proposta. Para diminuir a concentração de médicos nas áreas urbanas e levar mais médicos nas regiões mais afastadas do país, o governo deveria dar garantias de emprego, deveria dar incentivos fiscais, incentivos de carreira para os médicos que se instalassem em regiões distantes dos centros urbanos. Isso é uma proposta. Por quê? Porque está sendo sugerida uma ação para resolver um problema. Nesse caso, o problema da concentração de médicos em regiões centrais do Brasil. Nem todo tema permite que se dê uma proposta. Alguns temas mais abstratos, como por exemplo o tema tempo, que caiu na Silvestre há alguns anos, não permitem que se dê uma sugestão. Você não vai falar que o tempo devia passar mais devagar ou mais rápido. Então, é muito importante, ao escolher um tipo de tese, ver se o tema permite ou não aquele tipo de tese. Em geral, se o tema é muito concreto, não faz muito sentido fazer uma constatação. Em geral, se o tema é aborto, se o tema é pena de morte, se é um tema sobre o qual as pessoas discutem com muita frequência, o mais normal é fazer um juízo de valor, é ter um posicionamento, é atribuir um valor positivo ou negativo a alguma ideia do tema. Já se é um tema que trata de um problema, você pode fazer uma proposta. Não é sempre, mas muitas vezes é possível fazer isso. Por exemplo, nos temas do Enem, que sempre pedem uma proposta. Por hoje é isso. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto